Bom dia galera, que acompanhamos os bancos, estamos aqui com mais um serviço Vamos executar uma adaptação neste Vector A gente vai colocar os bancos do Azira Vou mostrar pra vocês como está o carro agora com os bancos originais Depois eu vou gravar um outro vídeo mostrando como ficou o carro e o nosso serviço Vem ver Ele ainda está com os banquinhos originais De tecido, o banquinho está quebrado Pega uns detalhes, por isso o dono vai trocar Vou mostrar o traseiro Traseiro de tecido, o traseiro está melhor Mas ele está com o motor completo da Azira Elétricos, banco elétrico, em couro cinza Com regulagem, vários regulagens, bem mais do que esse que é o original Vou estar gravando outro vídeo aí depois com o serviço pronto para mostrar pra vocês